Senta do lado do seu pai. A gente tem que conversar. O que foi? A gente tem que sair rápido. Eu tenho que levar o Sr. Arda até o aeroporto. Ele que pega um táxi. Mermet, aonde você vai? Vou buscar minha filha, Julia. O quê? Mamãe, o seu filho saiu. Disse que ia buscar a filha e saiu. A senhora está me ouvindo? Mas o que eu posso fazer? Sair correndo atrás dele que nem você, filha? Vai deixar ele trazer uma estranha para morar aqui em casa? E chamar de filha uma pessoa que não conhece? Não, eu não vou deixar isso acontecer. Essa menina jamais poderá ter o nome Ataham, minha filha. Eu e você vamos provar que essa menina não é filha dele. E o meu filho vai se sentir envergonhado de ter se deixado enganar tão facilmente. Você tem certeza que é aqui? Tenho. Foi o motorista que me falou. Aquele deve ser o Elias, eu suponho. Você acha que minha filha está aí? Eu não sei. Até. Obrigado. Não tem que me agradecer, Mermet. Para mim é um prazer te ajudar a resolver tudo isso. Obrigado. Vamos. O senhor é o Elias? Meu Médio Irmira. Você me conhece? Sabe quem sou? A gente... A gente não sabia. Nós descobrimos. O senhor Yusuf contou pra gente. A gente ia visitar o senhor hoje, na parte da tarde. Ele disse que levaria ela na minha casa ontem à noite. Ah, sim, claro. Eu entendo. Mas é que isso não foi... Não foi nada fácil. O senhor deve imaginar. Bom... Enfim, nós queríamos ser os primeiros a contar pro senhor. A gente precisava de mais tempo. Mas ele preferiu ir embora. Pra não incomodar os senhores, é claro. Vamos lá pra dentro. Não, 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 não. Me deixa. Deixa comigo. Obrigado. Por ali. Vamos lá pra dentro. Por aqui, senhor. Por favor. Por aqui. Me acompanhe, por favor. Ai, mas que droga. Eu não consigo acender isso de jeito nenhum. Nora. O que foi? Nora. Você tá treinando falar meu nome? Escuta, mulher. Eu não consigo acender o fogo com o que tem. Não tá pegando. Nora. Senhor Mermet. Bem-vindo. Não, por favor. Não, não faz isso, seu Mermet. Não precisa tirar o sapato. Por favor, entra. Fica à vontade. Por aqui, por favor. Entra. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Ai, essa fumaça. Isso tá incomodando eles, Elias. Bem-vindos. Os senhores aceitam alguma bebida? Tem chá, tem café. Não, não tem café. Mas os senhores aceitam um chazinho? Não precisa se incomodar. Na verdade... O senhor Mermet só deseja ver a filha dele. Sim, senhor. Sim, eu entendo, é claro. Eu... Eu vou... Vou chamar Efsun agora. Ah, Efsun. Ela se chama Efsun? Sim. Sim, Efsun. Efsun? Efsun? Oi, mamãe. Vem aqui, querida. Vem aqui, filha. Vem aqui, querida. Vem aqui, querida. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, minha querida. Vem aqui. Tudo bem, minha querida. Efsun, você lembra... Você lembra do que a gente conversou? O senhor Mermet veio aqui. Ele decidiu vir aqui pra te buscar, minha filha. Olha. O senhor... O que você lembra do que ela tem... alteração? Ela se transformou. Vamos lá. Você já está sabendo de tudo, filha. O seu mermé, Temir. É o pai biológico da Vsul. Efsun, meu amor. Não vai dizer nada para o seu verdadeiro pai? Ela está muito emocionada, o senhor entende, não é? Não consegue falar. Efsun. Efsun. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, filha. Fiquem à vontade. Podem sentar. Elas duas são irmãs? São, sim. Elas duas são irmãs. Elas são irmãs. Mas ela é nossa filha. Quer dizer, é minha filha com Elias. Não é verdade, Elias. Eu vou me retirar. Acho que vocês têm muito o que conversar, não é mesmo? Deve ter muito assunto, né? Vamos indo, Elias. Anda. Vamos deixar eles conversarem em particular. Eu estarei lá fora esperando o senhor. O nome dela não era Bahar? E quem é esse aí? Ah, é o Ates. Meu braço direito. Ele é como se fosse um irmão. Eu vi ele no restaurante onde a minha irmã trabalha. Por isso eu perguntei, né? Você tem 21 anos, não é isso? Uhum, é. E você está estudando? Uhum. Não. Eu abandonei. Não tinha quem ajudasse a gente a pagar. O que será que estão conversando? Pode ser de tanta coisa. Se encontraram depois de tantos anos, devem ter muito assunto para conversar. Isso é muito estranho, mamãe. Se é a primeira vez que se encontram, de que tanto vão conversar? Quando me coloco no lugar dela... Filha, para com essa conversa afiada. Por que você faria isso? Por que se colocaria no lugar dela, filha? Eu posso... compensar a minha ausência. Você acha? Você não acha que agora é um pouco tarde para isso? É, tem razão, filha. Eu te entendo, mas... Você deveria saber. Você tem noção de como é? Se você... É meu pai mesmo? Onde é que você estava? Efson. Filha. Não sei o que te disseram sobre mim, mas eu... Eu não sabia de nada. Acredite em mim. Se eu soubesse disso... Eu nunca teria permitido que te levassem. Eu... 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 Eu sonhava com esse momento. Nunca imaginei que seria tão difícil. E depois de tantos anos, o que achava? Você está magoada. Você está magoada. Eu entendo. Não. Não, eu não estou. Dizem por aí que quando as pessoas te magoam, você perde o amor por elas. Mas eu não te amo porque... Eu nem sequer te conheço. Então... Eu não estou nem um pouco magoada. Eu não estou nem aí. O que foi que te deu agora, Elias? Por que do nada você desinvestou a chorar desse jeito? Para de chorar, por favor. Duran... Me fala o que a gente fez. Como o que a gente fez? Nós só fizemos o que era correto, Elias. É, papai. Efson vai entender. Eu sei que ela vai te perdoar. Tenho certeza. Claro, filha. E além do mais, tudo vai ser bom para ela, Elias. Tudo bem. Eu sei que foi sofrido. Mas agora eles finalmente estão juntos. E não tem razão para você chorar. Se não tivessem guardado esse segredo tanto tempo... Não, a gente não podia fazer isso. Você não pode querer interferir em tudo. Ainda tem muita coisa que você não sabe. Não é verdade, Elias? Minha filha que eu amo tanto. Barra. Eu vou te contar a verdade. Barra. A gente... É melhor você ir para o quintal. Traz uma lenha para a gente que esfriou demais. E é feio deixar as visitas passando frio. Vamos, amor. Anda. Rápido. Rápido. Que diabos você ia fazer? Por acaso você ficou louco? O que você ia dizer para ela? Hein? Você ia dizer que você é um assassino? Confessar que você enterrou o Yusuf? Falar do nosso tapete com aquele monte de mancha de sangue? O seu mermete está aqui em casa. Conta para ele. Conta que a Bahá era a filha dele. Vai lá e fala que o seu objetivo era enganar ele. Nurã, você não sente um pingo de pena dela? Sim. E da Efson também. Mas também sinto pena de mim, Elias. Deixa que eu te ajudo. Não, eu consigo sozinha. Obrigada. Obrigada. Aí, Efson? Não é sua irmã, então? Sim, é claro que ela é. Nada mudou para mim. Ela continua sendo minha irmã. Mas ela vai ter que ir embora daqui. Ela vai morar com o Sr. Mermet. Você não estava sabendo? Eu estou tão confusa. Como vai ser? Nós fomos criadas juntas. Como ela vai chamar de pai uma pessoa que ela nunca viu na vida? O Sr. Mermet é multimilionário. E isso é bom para ela. A Efson não é interesseira. Eu entendo. Conhece ela há muito tempo. Do que será que ele está falando, oi? Ele quem? Esse aí, o amigo do Sr. Mermet com a Bahar. Acho que ele sabe. Ele sabe do quê? Que a gente enterrou o corpo. Provavelmente ele está interrogando a Bahar. Elias, amor da minha vida, você está muito pálido. respira bem fundo e passa o zíper na boca. Pode deixar que eu resolvo, tá bom? Tá bom. Desculpa por interromper vocês. Desculpa, Sr. Mermet. Eu trouxe um chazinho. Muito obrigado, senhora. Imagina, disponha. Efson? Não, mãe, eu não quero chá. O Sr. Mermet falou que já está indo. O que você está dizendo, Efson? Você ficou louca, filha. Eles acabaram de chegar, porque vão embora. Já está tarde. Efson, meu amor, você está muito emotiva. Não sabe o que está falando. Olha como você foi grosseira com o Sr. Mermet e mim. Pede desculpa para ele, filha. Pede desculpa para o seu pai. Não, nada disso. Pelo contrário. Na verdade, sou eu que tenho que pedir desculpa. Eu não estive com ela durante esses anos. Na verdade, o culpado sou eu. Sim, é justamente isso que eu acho. É que para mim você é um estranho. Filha, eu sou seu pai. Não. O meu pai é o Elias. Efson, vem aqui. Efson! Eu sinto muito o Sr. Mermet. Ela está muito emotiva, está assustada. Ela não teve a intenção de dizer isso. Efson! Sr. Mermet. Sr. Mermet. Sr. Mermet, por favor. Vamos. Ela está num momento delicado. Eu peço que o Sr. perdoe ela. Por favor, vamos para dentro. Ela é minha filha de um jeito ou de outro. Nada vai mudar isso jamais. Pode dizer isso para ela. Eu vou fazer o que for preciso para ela me perdoar. Sim, Sr. Vamos indo à Tese. Vamos, vamos brincar. Você quer brincar comigo? Vou brincar de pega-pega. Eu gosto que você não me pegue. Por favor, me deixa sozinha. Você não está vendo que eu estou arrasada? Efson? Ah, é você. Como você está? Agora eu estou bem. E o Mermet? Foi embora. Foi embora? Foi. Eu estava preocupada com você. Sai daqui. Para fora. Para fora! O que você acha que está fazendo? Responde, Efson. Você falou para ele ir embora. Ela não me aceitou. Diz que o pai dela é o Elias. E ela tem razão. Seria estranho se ela tivesse me abraçado e me falado, Papai, eu te amo. E ela? Não é uma estranha para o senhor? Realmente sentiu que era sua filha? Sim. A Efson é minha filha. Não tenho dúvida, Tess. Mãe, ele falou que vai voltar aqui. Por Allah, você me deu um tapa sem nem ouvir o que eu ia dizer, por favor. Será que você pode me dar uma chance para eu poder te explicar por que eu resolvi a Gerson? Ah, mas é claro. Se você expulsou ele daqui, como é que ele vai voltar? Será que dá para você parar de gritar e ouvir o que eu estou dizendo, pelo amor de Allah? Se no meu lugar fosse a Bahá, como ela ia agir? Já pensou nisso? Mas como é que eu vou saber isso? O que ela faria? Ela não ia largar a gente. Eu preferi ficar com Elias ao invés de ir com o pai biológico. Foi exatamente isso que eu fiz, você não entende, mãe? Eu me coloquei no lugar da Bahá e eu agi como se fosse a Bahá. Eu fiz o que ela teria feito. Achou o quê? Que eu ia dar um abraço nele? Por Allah. Por isso que você resolveu agir daquela forma, filha. Por isso que você falou para ele ir embora. Entendeu agora? No final das contas, ele acreditou. Sabe que nem eu tinha parado para pensar nisso? Ele acreditou. Eu vi que ele estava quase chorando na hora que estava indo embora, minha filha. Ele acreditou de verdade. Mamãe, você está brincando. Se ele fosse tão sentimental, por que não procurou a filha por todos esses anos? Ah, eu já não sei. Isso é o problema dele. Acho que só Allah deve saber. Só ele sabe a verdade. Será que ele volta depois disso tudo? Ele vai voltar de joelho. Não se preocupe, mãe. Eu não estou a fim de conversar com ninguém. Deixa comigo. Será que são eles? Eu abro. Tio? E... E a sua filha? Ela não vem mais para cá? Até isso que houve. Ela não quis vir. Como assim ela se negou? Mermet? Mermet? Você está bem? Eu só preciso... Ficar um pouco sozinho. Será que você pode me dar uns minutos? Claro, amor. Então vou ficar lá embaixo te esperando, tá? Tá. Não se preocupe comigo. Tá bom. Eu estou indo. Para mim, você é um estranho. Filha. Eu sou o seu pai. Não. O meu pai é o Elias. O que aconteceu? Se escondeu que nem uma criança? Ah, não. Ele só quer ficar um pouco sozinho, então... Eu vou deixá-lo tranquilo. Fuliá. Fuliá, eu sempre vou estar ao seu lado, querida. Muito obrigada. Obrigada, mas... Aconteça o que acontecer. Apoie o Mermet. Eu nunca vou ficar contra ele, entende? Não me peça para escolher um lado. Esse é o seu pior erro, minha filha. Você sempre foi muito compreensiva com relação ao Mermet. E são somente as mulheres fracas que agem assim, filha. Ah, é? Então, o que eu posso fazer? Me fala. Como eu devo agir? Eu poderia... Negar o direito que ele tem de estar com a única filha que ele teve na vida... Só porque a mãe da menina era a Esheth? Você me conhece. E também conhece o Mermet. Jamais poderia me colocar contra ele. Eu jamais poderia... Virar as costas pra ele. E você sabe disso. Como eu poderia deixá-lo sozinho com isso? Eu amo o Mermet. Realmente amo muito ele. E se na verdade você acha... Que eu sou uma fracassada só pelo fato de amar tanto o meu marido... Não importa. O meu filho é um homem de muita sorte mesmo. Ainda que seja muito bobo pra se dar conta disso. Papai. Vai, não fica triste. O que a gente vai fazer? Não faço ideia. A sua mãe... Ela e a Efson... Sabem o que fazer agora. Ela tá muito mal mesmo, viu? Ela tá muito deprimida. Tá se sentindo muito mal. Fica falando porque fizeram isso comigo, mãe. Chamar aquele cara de pai seria impossível. Ai, Bahar, querida. Eu sempre vou amar vocês da mesma forma. Que Allah te perdoe, Nurão. Ele também tá muito preocupado. Seu pai tá muito mal. Não é nada fácil. É, eu sei, filha. A soreia tá sozinha no restaurante. Tudo bem, meu amor. Vai trabalhar, filha. Bahá. Não vai ainda. Eu preciso conversar com você. Você tem que descansar em vez de ficar enchendo o saco da sua irmã na hora de trabalhar. É, mas é que eu não dormi. Me fala. O que foi? Bahá. Se por acaso o Mermete fosse o seu pai... O que você faria? Como assim? Mas que bobagem você tá falando agora, hein, Efsun? Pode parar com isso. Eu sou irmã e seu pai já não aguentamos mais isso, filha. Mamãe, deixa eu conversar com a minha irmã a sós. Hã? Então me diz. O que você faria se fosse você que tivesse um pai rico e com todos aqueles carros e casas? E que não tem culpa do que aconteceu? Não deixaria vocês por nada no mundo. Tá falando sério? Por que a surpresa? Não foi eu que você fez? Ah, sim, mas acontece que... Já chega dessa conversa. Chega de falar do Mermete e Miratarrã. E sobre a grana e sobre as propriedades dele. Isso já me deu dor de cabeça. Anda, filha. Vai trabalhar. Deixa sua mãe trabalhar. Anda. Anda, Bahá. Tchau, mamãe. Anda, senão você vai se atrasar. O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? Não escutou o que ela falou? Ela teria feito o mesmo. Será que você entende agora? Ah, com certeza. Entendo muito bem. Mas você tem que entender uma coisa. Enfie isso na sua cabeça. Se você deixar a sua irmã se envolver com esse assunto delicado, é você que vai estar correndo risco. Não provocar ela. A gente tem que evitar qualquer tipo de problema. A primeira vez que eu te vi, no mesmo instante, eu soube que nós seríamos grandes amigos. Além disso, você tem sido... meu conselheiro. A Tess, gostaria de te fazer uma pergunta. Como... Como que eu ganho o coração da minha filha? Eu acho que isso não será possível. Pelo menos não por um tempo. Mas... uma hora o gelo entre vocês vai se romper. Tenha paciência. E como eu faço isso? Não quer me ver de jeito nenhum. Eu falo com ela. Falo com a Bahar, se quiser. Com a irmã dela? É, eu acho que eu consigo fazer isso. Afinal de contas, elas são irmãs. Ela poderia convencer a Efsun. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Se você puder fazer isso. O Liao, o que você está fazendo? Você não aprendeu nada do que eu te ensinei? Você está escutando os outros atrás da porta? Fala baixo. A Tess, você... me mantém informado de tudo. Então você estava ouvindo a gente. Estou muito surpresa. Então você e a Efsun não são irmãs no final das contas, Bahar? Apesar que, até que não é tão estranho, vocês duas não são nem um pouco parecidas. Ah, Soraya. Não sei por que você não gosta da Efsun. Me desculpe por falar isso, Bahar. Mas é que eu... acho ela um pouco egoísta. Ela não tem nada a ver com você. Eu já volto. Oi, tudo bem? O que aconteceu hoje? Fiquei sabendo que tinha um carro de luxo em frente à sua casa. Tinha mesmo. Aconteceram umas coisas estranhas. É sério, Bahar? Tipo o quê? Eu não posso te contar. Então não pergunta. Espera aí. Ninguém veio pedir sua mão, né? Não fala isso. Não fala besteira. Claro que não. Então por que você não me conta? Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a minha irmã. Alguém pediu a mão da sua irmã? Você só pensa nisso. Não é isso. É assunto da Efsun. Eu não quero ficar falando sobre as coisas dela. Falou, beleza. Então não fala nada. Nem me interessa. Só faltava. Ai, como eu estou cansada. Aquilo não presta. E vou lavar na mão. Eu estou exausta por lá. Quando ela for morar naquela mansão, a gente compra uma máquina nova. O que você acha? Elias. A Efsun fala muito sobre dinheiro. Você acha que ela pode esquecer da gente quando ela se mudar pra lá? Que ela me perdoe. Como eu posso desconfiar da minha própria filha desse jeito? Eu falo isso porque eu sou uma estúpida. É. Ela está desconfiando da filha que você mesma criou. Olha só pra você. Está falando besteira. Impossível. A minha filha nunca faria uma coisa dessas. Nora. Sonhei com minha mãe essa noite. E? Eu só lembro o que ela me dizia. Fala a verdade ou isso vai ser levado pela sua alma. Que encheção. Ela não deu paz pra gente em vida e agora a infeliz vai incomodar a gente depois de morta? Não liga. Ignora tudo que ela te falar. Mãe, eu vou sair um pouco. Onde você vai? Vou ver a Cecil. As boas notícias ficam bem melhores quando sou eu que conto. Até mais. Efsum, onde você vai? Vou ver a Cecil. Hein? O que aconteceu? Alguém veio aqui te pedir em casamento? Você está doido? Tá bom, vamos logo. Que ela amaldiçoa esse rapaz. Que diabos esse cara está fazendo aqui, hein? Esse imbecil não passa de um imprestável. Fiquei sabendo que alguém apareceu num carro de luxo. A Barra não me falou nada. O que aconteceu? E por que ela não te falou? Ela falou que precisava da sua permissão. Ai, a educação dela chega até a me dar sono. Eu vou te contar. A minha mãe e o meu pai estavam muito apaixonados. A Nurã e o Elias? Você tem que ficar quieto e me deixar contar. Depois eles se separaram. E depois de dar a luz, a minha mãe morreu. Só que o meu pai não sabia. Então minha família me deu pra Nurã e pro Elias. Ou seja, na verdade, a Barra é minha irmã adotiva. Acontece que hoje de manhã o meu pai verdadeiro apareceu. Pode pesquisar sobre ele. E o nome dele tá em todo canto. É o Mermet Emi Ataham. É um dos homens mais ricos aqui da Turquia. Você tá falando besteira. Você ficou maluca? Não tô maluca, só tô te contando a verdade. Por que você tá com essa cara de bobo? Essa é a verdade. A partir de agora eu sou muito rica. Agora tá sabendo. Então tá bom, eu já vou indo.